Não existe nada para fortalecer o sistema imunológico, o que existe é para não deixar ele enfraquecer, então veja bem, se a pessoa dormir bem, se a pessoa tiver uma alimentação adequada, tranquilidade, praticar atividade física, ou seja, a conservação geral da saúde e do bem-estar é a melhor coisa para evitar que o sistema imunológico sofra, ou que ele fique sobrecarregado, então qualquer medicamento que a pessoa achar que vai tomar, que isso vai melhorar o sistema imunológico, que ele vai ficar mais resistente, mais forte, o que realmente estimula o sistema imunológico contra determinadas doenças é vacina, então na hora que você tomar a vacina, o sistema imunológico fica resistente contra uma doença específica relacionada à vacina, mas de outro modo, os atos de vida saudáveis, especialmente um bom sono, tranquilidade, alimentação adequada, são as principais estratégias para a gente poder manter um sistema imunológico funcionando normalmente.